Olá, meu nome é Tatiana Zanardi e a ideia de escrever o livro Cardápio a Bordo veio justamente da minha experiência em preparar um cardápio para uma ou duas semanas e fazer as compras de todos os ingredientes sem precisar sair do barco durante esse período a gente recebe hóspedes no nosso barco de férias, curtindo, aproveitando e aí nós servimos todas as refeições inclusas são sempre equilibradas, variadas, legumes, verduras, carnes, peixe, frango, camarão enfim, de tudo um pouco com o acontecimento da pandemia do coronavírus onde todos tivemos que nos preocupar mais com o que comprar e ficar em casa por um período grande veio a sugestão, por que não escrever um livro com as receitas fazer um cardápio pronto e no final dar lista de compras compilando todos os ingredientes que estão sendo utilizados e o mais bacana é que além de serem saudáveis e muito gostosas as receitas são super fáceis e práticas porque é o que eu faço, o que eu cozinho aqui no dia a dia do barco de quando nós recebemos hóspedes muitas vezes eu estou navegando, o barco está balançando e eu tenho que preparar algo bem rápido e gostoso quando eu faço as compras eu tenho que me preocupar aonde eu vou guardar tudo aquilo porque o barco, apesar de ser confortável, não é grande então eu tenho limitação de espaço na geladeira, no freezer eu tenho que fazer economia de gás, de água, de eletricidade não precisa ter experiência anterior e você vai se surpreender com o resultado os pratos ficam muito gostosos, bonitos o pessoal que vem aqui no barco gosta bastante e é por isso que eu quero passar a minha experiência para você eu adorava ficar perto das minhas avós que eram excelentes cozinheiras e ia aprender com ela todas as dicas e tudo que elas faziam, que era maravilhoso são lembranças de sabores e aromas que ficam no coração e antes de vir para o barco eu fiz vários cursos na área de gastronomia sabendo o que ia receber hóspedes a bordo para poder oferecer o melhor para eles e a outra paixão minha é o oceano então essa preocupação que eu tenho com sustentabilidade em garantir que os ingredientes não façam mal para o planeta e então inclusive no meu blog Cook for Life eu tenho várias dicas, vários artigos e vejo os ingredientes que estamos comprando a origem para que sejam todos saudáveis e sustentáveis e apoiando a produção do livro Cardápio a Bordo você vai ver que praticamente todo investimento vai reverter para você mesmo todas as recompensas que eu preparei com muito carinho são para você, inclusive a oportunidade de ficar uma semana a bordo aqui com a gente nesse lugar maravilhoso aqui no Caribe e experimentando todas as comidas e tudo que eu vou estar contando no livro então eu convido a todos a lerem o projeto a verem as recompensas participarem do movimento Cook for Life e fazerem a diferença nesse momento tão importante em que a gente precisa se preocupar com a nossa saúde e a saúde do planeta